E aí 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 Ah não vem me garca até aqui cara meu Deus do céu Vamos voltar mano caguei para você Meu Deus do céu cara Reclama não O que você tem contra eu Megar? Fala pra mim mano Na minha cara, pra ver se tem coragem mesmo O que? Quer que eu te mais se fodeu ou ta malucu? Ai paraaa Pode escolher Depende do que você quer mandar Eu quero é sexo Eu QUER É SEXO UUUUUUUU Eu não entendo o que você tem contra eu, você foi lá na minha live Lá tirou todo mundo Achando que é o dono do mundo Virei quem mano? Você ta achando que é quem mano? Vai lá e me deu Eu Se vocês vão ficar brigando eu vou mover sei lá pro privado É Nem sei com quem eu to falando mano Só pra ter uma noção É Matheus É É minha Games É Fui lá me deu um look no canal lá e não lembra Matheus é minha Games É pra lembrar mesmo? Mas se quiser mano Fica a vontade meu querido Medo mas não tem não Medo mas não tem não Eu estou sentindo uma treta Eu falei alguma coisa de medo? Ta ai querendo É que ta pensando ai demais Hummm Foi lá alou pro na minha live achando que é o dono do mundo Que tem um charzinho que tem um PA ai acho que manda no joguinho Tem que ta botando a palavra ai mano É Que falou lá na minha live agora você não fala aqui não Mas falar o que? Pra ser um otário? Um babaca? É isso? Hum 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 É isso eu tenho pra falar então Vai cagar rapa A índole do que? A índole do que viado? Eu ta todo de farpas ai mano Tá se doendo? Se doa Cara você vai na minha live mete o louco lá Ai caralho Tendo que eu não tenho Eu nunca nem tinha conversado com você Vai lá mete o louco na minha live mano Beleza mano Nem sei quando foi isso Deve ter sido 3 meses atrás Foi ontem foi ontem meu cara Pelo amor de deus cara Ta só nós dois aqui na sala agora Caralho Ta só nós dois aqui Ai você vai lá mete o louco lá na minha live lá Ué Vai ficar de boa? Não não cadê cadê É porque eu sou da TV você não mete o louco? Ami game não mas Vou lá eu vou lá tirar o folo nessa porrinha E minha games tem lá Não tá bom vou lá tirar o folo que você é um otário mano Ta encheu na porra do meu saco porque Sou o inferno Vai cedrudeu mano Eu respeitava pra caralho você mano Eu respeitava pra caralho você mano Eu respeitava pra caralho você mano Eu respeitava pra caralho Eu gostava muito do seu conteúdo Ai você vai lá e mete o louco na minha live mano Então começa com a minha live aí você vai lá e mete o louco Tá se doendo com o que viada? Tá se doendo com o que viada? Eu tô na minha live de boa lá conversando com o meu pessoal Você chega lá do nada e começa a querer tirar lá Você acha que você é quim mano Eu sou minha gark Eu sou minha gark Vira próximo Cadê você na TG? Bora vem pro TG Vem pra TG porra Ah se fuder Você acha que você é quim no jogo Você acha que tem 80k de graça e não morre pra ninguém não Ai caralho Foda-se Ah meu deus Vai ficar comprando com isso? Ah meu deus Mas é claro porque eu tô na minha live de boa fazendo meu conteúdo Você chega lá e começa a falar do nada mano Você acha que você é quim velho? Não Você acha que você é o teu? Claro que não mano Aí você tem... Ô véi você tem que respeitar mano Olha eu ia lá na sua live Acompanhava sua live Respeitava muito você Conversava de boa com você Aí você vai na minha live Começa a me tirar Começa a xingar lá O povo que tá lá no meu chat Cara não fui eu que tava xingando lá não Ah não Você sabe disso Ah beleza 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 Você é maluco Você é retardado Quem tava xingando era outro maluco lá que você até morreu Ah tá Megard não era você não Não sei Não Megard não era você não tá certo Tá bom tá bom Colocar minha games cabal vai aparecer É meu canal Acompanhava você cara Respeitava você pra caralho Seu conteúdo lá quando você fazia live lá mano Nunca falei nada Nunca desrespeitei Chegando na minha live lá você começa a querer tirar É o zero? É o zero? Ou não? Zero. É minha games zero na Twitch Beleza Isso aí então Tirei o fall lá em Foda-se Pra caralho Moleque chato Moleque chato Cara não Não enche o saco É só enche o saco Respeita as pessoas alheias Caraca Caguei mano Caguei mano Não Como você fala assim comigo Que história você acha que isso aqui Cara Eu sou um cara que posso te fuder E pronto Foda-se Vai procurar a turma Se você me conhece Vai procurar a turma Foda-se você rapaz Você é carioca seu merda Eu não Eu sou goiano Ah vai se fuder mano Vou montar você seu merda Ah quero saber de você não só tá